Aí ó, duelo se faz assim Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Assim que a luta do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua que é você aqui Paixão a gente não esconde Verdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete o seu nome Meu desejo só quer o teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Oh, paixão Aê